Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vou te fazer feliz Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vem, vai, gira Que a gatinha quer suar Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vou te fazer delina Vem, vai, gira Vem, vai, gira Vem, vai, gira Que a gatinha quer suar